Música 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 Vida a boca do ar, diz que nada sem rastar Foi até o rio-chã, vinda a minha equilibrada Vida a boca do ar, diz que nada sem rastar Foi até o rio-chã, vinda a minha equilibrada Vida a boca do ar, diz que nada sem rastar Vida a boca do ar, diz que nada sem rastar Vida a boca do ar, diz que nada sem rastar Foi até o rio-chã, vinda a boca do ar, diz que nada sem rastar Foi até o rio-chã, vinda a boca do ar, diz que nada sem rastar Foi até o rio-chã, vinda a boca do ar, diz que nada sem rastar Código de Júlia, bem-e, nao de pó, já, pô, te, pê Código de Júlia, bem-e, nao de pó, já, pô, te, pê Onde está o arroar, ótero, borja, se, pê Tão cãnão muito, bom, caro lá, títulos, bom, nítulos, bom E o trícão muito, bom, nítulos, bom, nítulos, bom Amém. 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 De dentro, de dentro da minha cultura, do que eu tinha na minha cabeça que ainda tem hoje em dia, porque essas músicas são gravadas na minha memória, na minha teoria, não é nenhum do papel, senão o papel que tem a minha memória, do que tem do meu cérebro, elas são gravadas pelo livro do Espírito. Amém. 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 Eu me recordo a minha vida toda quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha 14 anos de idade quando eu tirei esse VC. Agora aqui tem um VC de canção também que foi com 14 anos, que é justamente que ela mate e tenta atirar a diversão. Música Música Eu disse que era o chão Disse quem cantar Quando eu fui pro atalho Pra se dar a dor E pra se dar a dor Chorara Chorara E é quanto mais eu cantar Mas a lara é bonitinha Chorara Chorara E é quanto mais eu cantar Mas a lara é bonitinha É a Silvio, é da Ryo É a Silvio Chó E é a Curra E é o dali, e o dali, e o dali E é o dali, e o do Com oramão, com oramã A Ryo teiluamo No a fio, sou tei Lama minha tempo E é o dali, e o dali E é o dali, e o dali Showá Showá Tchau, tchau. Tchau. Tchau.